Alô mal do meu brother, pega a visão, chama no piseiro, com o chileno dos teclado e Rony Silva ao vivo, vem comigo! Só você que faz o meu coração querido, já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem, naquele beijo é só você que tem, volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade, naquela safarinha que você tem, volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade, naquela safarinha que você tem, volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser com ninguém Só você que faz o meu coração querido, já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem, naquele beijo é só você que tem, volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade, naquele beijo é só você que tem, volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade, naquela safarinha que você tem, volta bebê, volta neném, se não for com você não vai ser Eu tô com saudade, naquele beijo é só você não vai ser